Concedemos, então, inicialmente, a palavra à vereadora Amália Tortato. Quero cumprimentar os colegas vereadores reeleitos e aqueles que, assim como eu, estão começando pela primeira vez esse trabalho. Desejo que tenhamos uma boa legislatura, que não nos esqueçamos que estamos aqui a serviço da população de Curitiba. É pensando neles que devemos tomar as nossas decisões. Sempre pautadas pelos princípios da ética, da transparência e da honestidade. Eu, particularmente, defenderei também os princípios da liberdade. E o preço da liberdade é a eterna vigilância. Quem defende a liberdade, assim como eu, sabe que o Estado adora encontrar brechas em nome de um paternalismo muitas vezes descabido e avançar as suas garras sobre os indivíduos, no sentido de lhe estolher a liberdade. Eu estarei aqui, vigilante, para que isso não aconteça nesta casa. Já que o cidadão é obrigado a pagar impostos, e hoje estou aqui ocupando um cargo de servidora pública, sendo paga com dinheiro desses impostos, quero dizer aos curitibanos e curitibanas que farei de tudo para entregar um mandato de excelência. Que o dinheiro dos seus impostos, destinados ao exercício do meu mandato, será sempre empregado de maneira a buscar os melhores resultados com o menor custo. Fazer mais com menos, em busca de uma curitiba mais livre e simples para viver e trabalhar. Vou ocupar os meus dias na luta por uma educação infantil de referência, por uma cidade onde empreender e gerar renda seja uma tarefa fácil, sem descuidar da sustentabilidade e da fiscalização. Para finalizar, aos queridos servidores dessa casa, que sempre nos tratam com muito carinho, aos nobres colegas vereadores e vereadoras, e à população. Não precisa me chamar de vereadora, pode me chamar de Amália, não precisa me chamar de excelência, pode me chamar de Amália. Se nos tratarmos com respeito, me chamando pelo meu nome, eu já ficarei bem feliz. Desejo a todos uma excelente legislatura e um excelente trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.